A mãe da criança é usuária de drogas e tem mais três filhos. A avó, que já cuida dos outros netos, viu pela TV que a filha tinha abandonado o recém-nascido e ficou desesperada. Veja na reportagem da Patrícia Piazza. Foram horas de angústia. Andréia soube pela televisão que o neto tinha sido abandonado na rua pela própria filha no último sábado. Pouco tempo depois, recebeu a ligação do Conselho Tutelar, dizendo que ele estava em um abrigo. A auxiliar de serviços gerais conta que chegou a alertar a mãe da criança para que não saísse de casa na sexta-feira. Eu, mas o pai dela falou, você não sai porque a criança ainda está recém-nascida, você está ainda de resguardo, Ana Cláudia. Não vai, ela falou assim, eu vou porque quem manda é eu, eu que sou a mãe e foi. Ana Cláudia Batista, da Cruz, de 27 anos, é usuária de drogas desde os 15. Ela é mãe de outras três crianças e, segundo a família, não sabe quem é o pai do bebê. Andréia conta que só soube da gravidez da filha no final da gestação. Quando eu fui descobrir que ela estava grávida, ela estava já com sete meses. O que o neném, o médico falou que era de sete meses, né? Que ela estava com sete meses. Ela vivia na rua, mais na rua do que aqui em casa. Porque ela não ficava aqui por causa... Eu falava para Ana Cláudia, eu queria cuidar dos filhos dela, Ana Cláudia. Eu precisava cuidar dos seus filhos, ela não. Não, eu não vou cuidar e só vivia na rua. A família já buscou o bebê de apenas 45 dias no abrigo. Ele está na casa de uma tia da Ana Cláudia, porque a avó mora nessa casa aqui de apenas dois cômodos com os outros três filhos da Ana Cláudia e também com o avô das crianças. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Tem apenas esse cômodo onde ela dorme. Aqui, olha só, nessa cama com outras duas crianças. E na sala, que também é a cozinha, eles colocam aqui um colchão onde dormem o avô e a outra criança. Andréia, vocês não tinham a menor condição de ficar com esse bebê aqui em casa, né? Nessa casa. Não, não tinha. Não temos. Você está vendo aí, você está vendo. Eu não tenho condição de ficar com o neném aqui. Por isso, então, ele foi para a casa da tia. Lá ela consegue cuidar melhor dele? Lá ela consegue cuidar melhor dele. Tanto que a conselheira hotelar entrou, eles viram, né? Então, ela vai ter mais, ela vai conseguir cuidar melhor dele, de que aqui em casa. Vocês não pensaram em momento nenhum em abrir mão dele? Não, jamais. Jamais eu cuido de três, mais um para mim, Deus dá força para mim, né? Para ele cuidar de mais um. O bebê foi abandonado na manhã do último sábado no setor Leste Universitário, em Goiânia. Câmeras de segurança mostram quando um homem aparece empurrando o carrinho com a criança. Em uma das mãos, ele segura um capacete. Depois se afasta, deixando o carrinho sozinho. Foi Luzineide quem encontrou o menino em seguida. Eu vim olhando e vi o bebê. O carrinho, aliás, né? Aí quando eu parei, olhei dentro, eu falei, nossa, um bebê aqui sozinho? Não é possível. Aí eu olhei de um lado para o outro, não vi ninguém. Aí eu olhei e fui até ali, voltei e toquei aqui a campainha do moço aqui, para ele me ajudar, né? Ligar para a polícia. Para um morador da região, o homem que aparece empurrando o carrinho, contou que teve a mobilete furtada pela mãe do bebê e que ela deixou a criança para trás. Quando eu aproximei dela, aí chegou um rapaz correndo, falando que estava procurando a mãe, que ele tinha parado a moto em volta dela, para socorrer, certo? E a menina roubou a moto dele, segundo a conversa dele, né? Aí ele pegou e sumiu. Não voltou mais. O menino foi levado ao hospital e estava bem cuidado, sem sinais de maus tratos. A polícia conseguiu localizar e prender a mãe, que falou com exclusividade com a equipe da Record TV Goiás. Ela afirmou ser usuária de drogas, mas negou ter abandonado o filho. Eu fumo, eu sou usuária, mas assim, com meu filho eu não fumei não, com meu filho eu não fumo não. Seu filho você não trocaria? Fora. Joguei fora, joguei fora, eu peguei mesmo na mão, mas joguei fora fora, quase não fumei, nem fumei. Bateu arrependimento agora? E muito. Além dela, o suspeito de ter comprado a mobilete furtada pelo valor de 50 reais também foi preso. A conselheira tutelar falou sobre a responsabilidade da família. A criança foi entregue à avó, que se comprometeu a cuidar, zelar e proteger, assim como preconiza o ECA. E a mãe não pode chegar perto dessa criança até definição judicial. E a mãe não pode chegar perto dessa criança até definição.